Música Ora bem vindos a mais um dos meus vídeos Desta vez com a Nintendo Switch Uns 3 videozitos que eu vou fazer aqui com a Nintendo Switch Em seguimento dos jogos do Future Pinball Eu já tinha aqui alguns jogos de flippers na Switch Que já não mexia há imenso tempo Obviamente que eu já estou farto de dizer que a minha Switch está parada Basicamente joguei um jogo até ao fim na Switch Que foi o Octopath Traveler quando saiu Portanto já viram há quantos anos é que isso já foi Eu nunca mais voltei a mexer na Switch Mas tenho comprado alguns jogos em segunda mão E também tenho aqui umas coisas digitais E portanto Decidi Obviamente Falar aqui das mesas de flippers Porquê? Porque estes jogos de flippers Que eu estou a mostrar aqui na Switch Também tem para PC, PS4, Xbox E porquê que eu vou agora falar destes jogos? Bom Porque houve algumas mesas que eu encontrei do Future Pinball E eu disse Ai cá grandano hoje Ai pá esta mesa é tão má Ai porra estes gajos fizeram isto tão mal E como eu já referi o Future Pinball tem 10 tipos de física na bola Portanto temos desde a primeira versão até a décima versão Que é aliás as duas mais recentes nem sequer funcionam no Batocera Só funcionam ali no PC Ainda tenho que descobrir se dá para funcionar no Batocera Mas entretanto lembrei-me que algumas das mesas que estão aqui eu tenho no Future Pinball Mesmo estas aqui do Zacaria Portanto estão aqui mesas como se não houvesse amanhã Vamos ver Isto tem boé de mesas E este do Space Shuttle Julgo que tenho ali no Future Pinball Aqui a versão Deluxe Muito sinceramente não tenho nenhum destes É aqui a versão Retro Isto até que custa a ler Para caso estes gajos podiam ter metido isto melhor Time Machine julgo que tenho este Há aqui uns que nem sequer consigo ler Portanto O Space Shuttle é repetido é do outro Talvez O Circus este nome não é estranho Mas Portanto aqui nestas ganharam prémios Tenho ali uma chamada Wizard Mas duvido Portanto Portanto estas são as mesas antigas Bem muito sinceramente vou chutar esta Eu só vos quero mostrar aqui na verdade Uma mesa a funcionar ou duas Para vos mostrar Que depois de verem isto No fundo No fundo No fundo O Future Pinball não é assim tão mal Portanto temos estes efeitos aqui Que estão giros Muito sinceramente isto está muito a giro Temos aqui o Flycam Em que podemos ver a mesa assim Isto é fixe No Future Pinball é uma coisa que deixa fazer algo parecido com isto Mas não chega bem a ser tão livre quanto este Ou pelo menos não consegui ativar E vamos fazer aqui o Flycam Temos um Ball Size É o normal Não sei porque é que dá para escolher 3 tamanhos mas tudo bem Temos 3 ou 5 Podemos escolher aqui o tipo de bola Nem sequer estou a ver onde é que está a bola na porra do ecrã Não sei para que é que mostra um ecrã Portanto vamos jogar Tal como no Future Pinball O analógico para trás E está a bola E estão a reparar que a bola faz tipo uma cena fantástica para o meio Viram que aquilo foi tipo linha reta Temos aqui as câmeras Portanto não temos nenhuma câmera com a qualidade da do Future Pinball Esta câmera é uma tristeza Só mostra metade da mesa de cada vez Em vez de seguir a bola como deve ser Oh Tem delay Mas isto é a câmera que de facto mostra melhor a mesa Mas se vocês repararem bem Pronto A física aqui Quando a bola cai de lá de cima e cai nos flippers Isto não salta nos flippers quase nada Vamos meter assim Viram? Eu dei que o flipper na bola e a bola não saltou quase nada É aqui Um dos pequenos problemas que já repararam que tal como o Future Pinball A física deste jogo também está um bocadinho longe Das mesas verdadeiras de flippers A grande vantagem disto é o que? É que As mesas aqui têm todas a mesma física Portanto Eu agora saio daqui Venho para aqui Para umas mais recentes Esta é de onde eu nasci Não, não é das mais recentes não Aqui os remakes Portanto Não faço ideia se estes remakes são só digitais Ou se tiveram mesas físicas à mesma Estão a ver que isto está fecholas Mas a física é basicamente a mesma coisa Salta pouco nos flippers Ou seja A bola nitidamente salta pouco E não ganha muito balanço Quanto isso Mas mesmo assim este do Zakaria Daqueles que eu experimentei Até não está mal de todo Mas se compararmos os gráficos disto Com os gráficos do Future Pinball É uma diferença Vocês já repararam que eu não consigo ter nenhuma câmera Lá em baixo A mostrar a bola como deve ser E a razão por que não consigo É porque O outro jogo de flippers que eu vos vou mostrar Depois deste vídeo Quando eu ativo a câmera lá de baixo Tem quebras de frames Que parece o fim do mundo Vai tipo a 20 frames Ou coisa assim Portanto Esperava um bocadinho mais disto Esta é a câmera que nos permite ver a mesa toda Não é matou Mas Não tem o nível de profundidade do Future Pinball Analisando bem a cena do Future Pinball As câmeras do Future Pinball São do melhor que há Opa Opa Temos aqui uma 2019 Opa Isto não está mal Só que Por muito como que este do Future Pinball Depois de ter jogado as mesas boas do Future Pinball Qualquer uma das mesas boas E estamos a falar de centenas de mesas Dá uma tareia de meia noite a isto E não estou a falar porque Não gosto destas mesas Estou a falar mesmo As câmeras E os gráficos Aqui o ponto positivo é a bola e os efeitos de luz Estão a ver que a claridade da bola muda conforme as zonas onde tem mais luz e faz sombra Portanto isto era o que eu estava habituado Desde sempre Até ao dia que eu joguei Future Pinball Porque para mim os jogos de flippers no PC Isto era o Tchanan Viram que a bola mal chegou lá abaixo colou Olha aqui Colou outra vez no flipa Nem salta E as colisões da bola E as colisões da bola Até parece que Não tem física Portanto esta mesa tem muita bacana aqui Mas lá está Se jogarmos esta mesa em Future Pinball Isto vai ser muito melhor Porque se a mesa estiver bem feita Os ângulos de câmera no Future Pinball são brutais Não tem nada a ver com estes ângulos de câmera Vou fazer Start Por acaso estava a jogar muito bem Mas É aqui uma mesa deluxe A mim sinceramente não conheço nada disto Estamos ao público Porque eu não tinha mesa nenhuma Da Zacaria No Future Pinball Nas minhas mesas Portanto eu agora Depois de fazer este vídeo Vou pesquisar Vídeos de Future Pinball De mesas iguais Para vos mostrar Não teve muito bom aspecto isto E se isto é a mesa deluxe deles Portanto a grande vantagem de termos um pack destes é o que? É que todas as mesas têm a mesma física A física pode não ser nada do outro mundo Mas pelo menos é igual em todas estas mesas É o ponto negativo do Future Pinball Conforme a pessoa que criou a mesa Conforme a física que a bola tem Aqui não Aqui é um pack feito por uma empresa Portanto a física não é perfeita Mas É melhor do que as mesas más do Future Pinball Mas não está ao nível das mesas boas do Future Pinball Se bem que no Future Pinball a bola salta muito Comparado com esta Muito mais do que isto Mas por outro lado Tem mais física e mais interatividade Especialmente quando fazemos multiball Portanto isto para um deluxe está É um bocado fraco E já perceberam com isto que acabou de acontecer Que isto tipo Os deluxe não é baseado em mesas reais É provavelmente uma base de uma mesa real E o resto é inventado Mas pronto isto Basicamente isto agora como viram isto Temos que esperar um tempo até a bola cair Porque isto não sai daqui Ou seja Fraquito E se tivéssemos uma câmera que seguisse a bola nas rampas Era bem melhor Agora já deu para ver um bocadinho melhor Mas depois a bola sobe Mas depois a bola sobe já quase não se vê Portanto a melhor câmera disto é mesmo esta Portanto não chega perto das câmaras do Future Pinball Ah mas este em si não está mal O outro que eu vou mostrar Que é o das mesas da Bali e da Stern Está muito pior que isto Muito pior Portanto este do Zachary é assim Se vocês não tem outra maneira de jogar flippers E tem uma Switch Aconselho isto Muito sinceramente é assim Eu é que tenho mais possibilidades Porque tenho o Future Pinball E futuramente o Visual Pinball X Mas para quem não se dá ao luxo destas coisas Nem quer ter o trabalho destas coisas Este jogo é porreiro Portanto Main Menu Mesas que ganharam prémios Vamos ao Beast Master Este abanar da mesa Não tem nada a ver com abanar a mesa na vida real Gente quando abanar a mesa na vida real A mesa não faz Este chocalho gigante De um lado para o outro É que isto chocalha mesmo Demasiado E como chocalha para os dois lados Nem dá para fazer o tilt da bola Como deve ser Como fazemos no Future Pinball Já quase que me esquecia de mencionar isto Ainda bem que me lembrei Viram não saltou Tipo de cor ali em baixo Morreu na praia E estamos a falar que a bola está a bater em metal Portanto Deveria de saltar sempre um bocadinho E muitas das vezes Salta um bocadinho Mas muitas das vezes Não salta nada Tipo chegou ali Enquestou Acabou Entendeu? Eu agora quando a bola vem para aqui e para baixo Tento fazer um tilt Só que como este tilt é Tão mal feito Tão mal projetado Eu para fazer um tilt como deve ser Tenho que clicar E não largar Não Não resulta Não Ele chocalha sempre para os dois lados Nunca chocalha só para um lado só Ou seja Nós na máquina de salão de jogos Quando damos uma chapada na máquina Que é para fazer o tilt A máquina não chocalha A máquina desliza para um lado Ou então Empurra para um lado A bola vai para aquele lado Oposto Para onde nós demos a chapada Portanto Aliás não é a bola É a mesa Portanto A gente bate do lado direito A mesa desliza para a esquerda E quer dizer que a bola vai mais à direita do que o que iria normal O inverso para o lado esquerdo Aqui Vocês estão a ver Quando fazemos tilt A mesa vai para a esquerda Vai para a direita Vai para a esquerda Vai para a direita E para o Tipo Isto não tem nada de De real Nesse aspecto O future pinball Nas Nas mesas que tem O physics 2.6 2.7 E o bum Que não estão muito bumpy Ou seja Em que a bola Não salta tanto Pá Rebenta com isto Em física Mas tipo Abismalmente E com os Tiltes também Pá Portanto É o que eu digo Isto é um Bom pack Para quem não tem Outra maneira de jogar Flippers E tem uma switch Isto vale a pena Caso contrário Epá Se tiver em PC Future pinball Ou Visual pinball X Que ainda é melhor Que o future pinball E no futuro Também irem mostrar Até à próxima Tiltes também Tiltes também Tiltes também